Eu vou gravar esse vídeo rapidinho, que eu vou tentar, porque minha vizinha tá, não sei, minha vizinha, mas eu vou, tá aqui de casa, tá com som alto, peço desculpas, mas eu tô devendo horrores pra essa menina, peço desculpas, inclusive, eu gravei isso aqui no celular, pifou, aí eu perdi. Ela pediu pra fazer uma crítica sobre a viagem de Dmitter. Bem, pra vocês entenderem, eu vou resumir. Nada mais, nada menos do que um capítulo de um livro de Bram Stoker, um escritor holandês que decidiu escrever o Drácula fazer uma visita na Romênia, baseado no Vlad Tepes, um palador, ele era imperador de lá da Romênia, e ele se baseou no Vlad. Drácula, nada mais, nada menos do que o Vlad, que vive na Romênia e Brasov. É, Romênia não é difícil, só você falar Salute, Sema e Fati, que é dizer, eu disse, oi, tudo bem, e ela revidera e quer dizer, até logo, eu vou fazer vir de Maitácio, ou se eu me apropriar, é, tipo, sentir prazer ter as minutas, é, tipo, é bem simples você falar Romênia, eu aprendi sozinho, porque eu gosto muito de falar Romênia, essas coisas e aprender. Eu vou sair pra lá, enfim, ai caralho, que aguentei. Enfim, eu vou fazer uma lida rapidinho dos capítulos pra vocês entenderem, porque senão eu não vou entender porra nenhuma. Nada mais, nada menos, esse capítulo do Dmitter, ele é como se fosse um diário do marinheiro, e no navio morreu todo mundo, literalmente todo mundo, o Drácula matou todo mundo. Só sobrou o cachorro, e quem viu foi a Mina Marie, que é, lá é, uma jornalista, encontrou o Dmitter na borda do White Bee, que fica na Inglaterra. Hello, how's it going? Enfim, é, esse aqui é o diário da Mina Marie, que acontece os acontecimentos, peço desculpa pelos barulhos, mal educado e mal educado, sei lá quem for. É, o Dmitter, ele começa nesse capítulo aqui, então pra você ler e entender o que aconteceu, você vai ter que ler esse daqui inteirinho. É, o marinheiro começa com a escrita de 18 de julho, ele fala da seguinte forma, estão acontecendo coisas tão estranhas que farei anotações cuidadosas, a partir de agora até chegarmos no nosso destino. Aí ele fala dia 6 de junho, recebemos a carga que consiste areias caixotes cheios de terra, ao meio dia partimos velho oeste, tripulação, cinco marinheiros, dois pilotos, cozinheiro e o capitão. Por que que a gente decidiu colocar terra? Pra enrolar todo mundo que na verdade era peixe negra que tava matando, mas não ele, porque nessa época era a doença dos atos que tava matando. Então ninguém ia desconfiar se tivesse que o chote cheio de areia, perda da mãe esperta, mas é. Aí no dia 28 de julho começa a pegar, ele começa a falar quatro dias do inferno, tempestade furiosa, ninguém dorme, homens exaltos, é tão difícil por alguém ser visto, e aí não havia condições. Segundo o piloto ofereceu pra fazer vigília ficar horas no leme para que os homens passassem a dormir algumas horas. E isso só foi piorando algumas coisas, tipo, e aí ele começa a registrar que os homens começam a sumir. Isso é terrível, mas... Enfim, ó, primeiro de agosto. Depois de nevore, nenhuma vela vista esperava que a mancha pudesse pedir soporro. Estamos navegando contra o vento, imediato tornou-se mais demoralizado de todos. Os marinheiros estão trabalhando com paciência e vigor. São russos, imediato e romeno. Carpátia, onde é que ele tava o Drácula. Mas, enfim... Aí, tipo, 3 de agosto, meia-noite, ele começa a falar. Vem render o homem, estava no leme, o vento estava muito forte. Gritei pelo imediato que, alguns segundos depois, apareceu transtornado e murmurou em meu ouvido. Ele está aqui, agora sei. Eu ouvi na noite passada, depressou na amurada. Aproximei dele, ele é uma facada. Mas a facada atravessou sem ferir, como se eu estivesse cortando o arco. Mas ele está aqui, tenho certeza. Talvez dentro daquelas caixas eu vou abrir uma por uma que fique no leme. Ou seja, o filme se baseou nesse livro. E, tipo, escrito pelo Bram Stoker. No filme, eu achei legal. E eles mostrou a vida da mãe, ver, desculpa, a real essência do Drácula, que ele é ruim. Ele nunca foi bom, gente. Ele é desse jeito que está no filme da viagem de Dmitter. E é como o capitão está descrevendo o que ele fez com essas pessoas... E o terror que ele fez essas pessoas passarem. Então, ele é ruim. Inclusive, nesse de todos os Dráculas que eu vi, mostrou ele pegando uma criança. E, tipo, matando essa criança sem dó de piedade. Eu achei bom esse filme, sabe? Para as pessoas pararem de romantizar ele. Porque nunca foi bom. Esse filme, inclusive, tem um dos capítulos aqui, que é quando... É... Tem um funeral do marinheiro. Que é também no capítulo 7. E quando tem o funeral do marinheiro, um senhorzinho na praça é encontrado com o pescoço arregaçado. Ou seja, o Drácula matou sem dó esse senhorzinho. Assim como a Lucien Stenra. Ela morreu na mão dele e depois ela se transformou. É terrível. Ele é ruim desse jeito. Ele nunca foi bom. E eu gostei daquele filme porque mostrou o desespero dos tripulantes. Foi legal. Tipo, vê eles fazendo erro mesmo. E, tipo... Eu acho que eu tô esquecendo. Foi muito machista. Deu uma raiva. Enfim, falando com o meu povo da época. Viu o mar bravo. Essas coisas. Sabe? A beleza do mar. E ver que a tripulação depois se uniu. Porque, cara, não tem como ser contra. Ele tava pegando por um de uma forma bem violenta. E ele, tipo, é bem ruim. Eu fiquei... Tem algumas cenas que eu fiquei horrorizada. Porque, cara... Ele bateu na cabeça do cara no chão. E eu fiquei cacete. Porque ele mostrou a brutalidade dele mesmo. Sem dó. E, tipo... É isso que as pessoas... Teve dificuldade de entender. E não esperava que ele fosse tão violento. Dessa forma que eles estavam romantizando. Uma coisa que ele nunca foi. Ele sempre foi ruim. Sim, gente. No livro. Aqui. Eu tenho o livro pra vocês verem. Que eu posso confirmar que ele sempre foi desse jeito. Daquele jeito que tá na viagem de Mitter. Que é super mentira. Essa coisa de que ele nunca foi ruim. É isso aí. Entendeu? Então, é complicado você passar pelo não ser ruim.